Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode Ela pode Eu sinto em minha cama Eu sinto em minha cama Eu sinto em minha cama Cê é muito bem dessa mina, ó besta nós já conhece Cê é muito bem dessa mina, ó besta nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela Fode, ela, 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Sponchinhos Sponchinhos Spadinha no chão 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me saca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca a peruca, seu filho da puta Ai, DJ, NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro você Ai, DJ, NPC, soca com vontade Soca com vontade, soca, soca com vontade Ai, DJ, NPC, soca com vontade Soca com vontade, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me saca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Se quiser ter dança, se não quiser ter dança Não é peça de nossa mais ouro, não é, não é, não é, não é Vai, me pesquisa Tu sabe que teu queridinho da espira, não é, não Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Ai, DJ, NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro Ai, DJ, me pisci, soca com vontade Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, me saca peruca, se vira Machuca, 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 machuca Machuca, 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 me saca peruca, se vira da puta Tá machuca, 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 machuca Me dá capirota sem filha da puta Se quiser dar prazo, não quiser dar prazo Eu peço a gelar, só mais solta, caralho, e da puta Vai indo pensar em mim Tu sabe que teu queridinho da espira e não Eu peço a gelar, só mais solta